Olá Marilene, como é que vocês estão? Dino aqui e hoje eu vou trazer mais um tutorial pra vocês. Como prometido aí há muito tempo já, eu vou ensinar hoje como fazer essa textura de água. Sempre lembrando rapaziada que o que eu ensino aqui não é o jeito certo, não é o melhor jeito, porque não existe esse negócio de jeito certo e melhor jeito. Existem maneiras diferentes, que é arte assim. Esse aqui é simplesmente o jeito que eu faço, beleza? Eu vou ensiná-lo e como sempre eu gosto de deixar aqui alguns dos resultados que eu fiz pra vocês saberem se vale a pena vocês continuarem o tutorial ou não, beleza? Então a gente vai chegar a isso aqui e eu vou também fazer um laguinho com águas mais calmas pra vocês no final, beleza? Então, ok, vamos começar. Eu vou tentar explicar por que eu tô fazendo cada coisa, beleza? Água, obviamente, vamos fazer um azulzinho aqui. A gente já tem o nosso fundo verde. Eu vou fazer o seguinte, como aqui se trata de uma textura e a forma, você que vai dar ela, essa textura aqui, ela se dá num ambiente aquático um pouco mais agitado, como é o caso de um mar ou uma cachoeira, eu não sei, onde você tem muitas ondulações. E eu vou explicar pra você como é que funciona. Bem, eu vou fazer um quadrado. Vou fazer um quadrado aqui pra gente trabalhar a nossa textura, né? Não vai estar inserido em nenhum contexto. Pode ser simplesmente a texturazinha da água, beleza? Ok, eu fiz o meu quadrado e o segundo passo aqui que eu gosto de começar é pegando uma cor mais clara, beleza? Então eu vou até aumentar aqui um pouquinho o nosso quadrado pra gente ter mais espaço pra trabalhar. Ok, e aí eu vou pegar a nossa cor mais clara e vou começar assim, ó, a fazer células, como se fossem células aleatórias. Uma ligada à outra. Ok? Eu tô usando aqui o Azeprite, né? No primeiro tutorial de árvore, eu usei o Pint pra mostrar pra vocês que não importa o software que você tá usando e sim o conhecimento que você tem da arte em si, né? Mas eu tô aqui no Azeprite porque me facilita em diversas coisas, ok? Vamos lá. Tô linkando aqui as células, né? Vamos lá. Bem tranquilo. Ok. Eu acho que tá de boa. Daí você percebe que elas estão ligadas aqui, a gente já tem um certo aspecto, mas ainda não é o que a gente quer. Ok. E o que seriam essas células aqui? Bem, quando a água tá agitada, ela cria várias mini-ondas que colidem umas com as outras, não é? Então, o que acontece? Acaba que, quando uma onda bate na outra, ela gera uma elevação, que seria essas delimitações aqui. Essa elevação, ela acaba projetando sombra, né? No resto do shape aqui da água, né? Então, essa aresta, ela tá mais acima. Então, ela recebe mais luz. Então, por isso que ela é mais iluminada. Mas também, à medida com que, quando você tem três colisões assim, por exemplo, você tem uma elevação maior. Correto? Correto. Então, essa parte aqui é ainda mais iluminada do que o resto. Então, a gente pode vir, começar, as partes do meio, a gente vai retirando, deixando só as colisões de três pontos. Então, você vai vendo, rapaziada, que, às vezes, é só uma questão de interpretação do que tá acontecendo, do que você quer representar no desenho. Não tem nada de mágico, né? Você consegue, ali, pensar na situação que tá acontecendo e reproduzir o que você quer. Ok? E aí, você pode adicionar mais uma, mais uma cor, uma cor mais clara. Aqui é onde eu falei pra você nesses pontos de encontro triplo aqui. Nessas quinas aqui dos encontros das ondas, né? Você pode adicionar uma cor mais clara pra dar um volume maior se você quiser, tá? Quando você tá trabalhando com uma densidade de pixel mais baixa, evite usar muitas cores e muitos tons, tá? Porque você vai acabar gerando um desenho caótico e difícil de interpretar. A pixel art é isso aí. É saber trabalhar com as limitações e conseguir representar o que você quer. Representar... Ok, rapaziada. Então, se eu disse que essa parte aqui é mais elevada e a parte do meio ela é automaticamente vai ficando mais profunda à medida que ela passa. Então, a luz já não passa tanto e já não reflete tanto aqui nesse meio. O que quer dizer que essa parte é um pouco mais profunda. Então, a gente vai trabalhar com um tom mais escuro. Aqui eu não vou pegar esse tom aqui porque ele fica escuro demais, na minha opinião. A gente vai pegar um pouco mais leve aí com esse tom. Então, eu vou pegar simplesmente aqui, ó. E abaixar um pouco a minha luminosidade e botar um tom no meio aqui dessa água mais escuro. Ok? Vamos colocando aqui os tons bem no meio. Lembrando você, Thaís, se estiver gostando do tutorial gosta do que eu faço aqui. De repente, você não sabe. Saiba que eu faço live todos os dias nesse link que está aparecendo aí na tela. Então, por volta das 18 horas eu estou lá fazendo live. Eu faço eu estou produzindo um jogo meu próprio jogo e a gente tem muita pixel art e programação e desenvolvimento de jogos em geral ali na nossa live. Beleza? Então, se quiser colar lá quiser fazer perguntas sobre pixel art também, não tem problema. A gente tenta ajudar. E é isso aí. Vai ser muito bem-vindo se você aparecer por lá. ok. A gente colocou aqui já está com um aspecto bacana está bem interessante já. É claro que fora de contexto não fica tão legal né? Como por exemplo aqui é uma praia você vê claramente que é uma praia te dá uma satisfação melhor que tem um peixe né? Aqui não tem contexto nenhum então fica um pouquinho mais complicado mas você já está aprendendo a fazer a textura ok? agora a gente sabe né? Que as gotas acontecem ainda mais no ambiente agitado como a gente citou aqui. Então vamos lá vamos fazer essas gotículas né? E vamos tornar isso aqui um pouquinho mais incerto então a gente vai começar a criar aqui ó pixelzinhos soltos de profundidade ao lado você vai vendo que já vai dando um aspecto um pouquinho mais satisfatório beleza? E aí a gente vai fazer o contrário também a gente não vai pegar só o escuro e tacar pra fora a gente vai pegar o claro e tacar pra dentro também e repara bastante se você tiver oportunidade aí de ver algumas referências de pixel art você vai ver que isso aqui acontece bastante rapaziada o que que acontece bastante? Das cores interagirem entre elas um pouco da mais escura sempre está ali na mais clara um pouco da mais clara sempre está ali na mais escura pra dar aquele efeito de suavização que na pixel art é diferente uma arte tradicional a gente simplesmente pega e faz aquele degradê só que no pixel art se a gente fizer isso vai ficar aparecendo simplesmente uma imagem grande que foi redimensionada e aí não vai ficar tão legal vamos voltar aqui beleza rapaziada aqui o que eu diria pra vocês talvez eu tiraria esse tom aqui deixa eu ver se eu ó já ficou melhor por que? estamos trabalhando com poucos pixels então esse tom ali ficou um pouquinho demais na minha opinião se você gostou você pode deixar então é isso rapaziada quanto a essa textura aqui terminamos por aqui se for um mar alguma coisa você já contextualiza você pode fazer que nem eu fiz ali deixa eu copiar aqui pra gente não perder essa referência a gente já gera uma ondinha aqui a gente sabe que o mar sempre que ele arrebenta ele gera espuma então a gente pode colocar alguma coisa branca aqui na pontinha e é aquele lance que eu falei pra vocês da interação das cores né que é o que? um pouquinho desse branco vai parar aqui dentro vai parar aqui dentro ainda mais sendo uma espuma vai botando uns pixelzinhos um pouquinho pra fora também e assim vai você poderia ter usado também um azul mais claro se você achou que o que o branco tá exagerado e assim vai né com o contexto a coisa vai pegando mais forma ainda beleza? bem rapaziada agora eu vou ensinar pra vocês aqui como fazer uma água mais tranquila seja o de um lago por exemplo ou de um riozinho que tá meio calmo então vamos lá vamos ver primeiro eu vou fazer o seguinte eu vou pegar aqui um marronzinho pra gente fazer como se fosse uma terra né vamos fazer uma uma visão aqui é isométrica né na verdade ortogonal vai a gente vai pegar a nossa cor base vou colocar aqui e aí eu vou pegar uma cor mais escura do verde deixa eu ver qual verde a gente tá usando a gente tá usando esse então vamos pegar essa corzinha aqui vamos ver aqui ó a sombra do matinho não sei qualquer coisa desse tipo fazer assim vamos fazer até uma uma brincadeirinha aqui pra gente dar um pouco mais de contexto pra isso aqui esses tutoriais meus acabam ficando um pouco grandes né mais do que eu mais do que eu desejaria eu não sei se isso é um problema mas é que eu vou explicando o que eu acho necessário né e aí vai ficando do tamanho que que vocês veem aí então caso seja um problema vocês me avisem é e também podem me dizer se o que que eu posso fazer na próxima no próximo tutorial né o que que vocês querem aprender ou coisa assim então vamos lá rapaziada o que eu fiz aqui eu vou vou mudar esse marrom aqui que eu não gostei dele não vou colocar esse aqui que eu acho que fica mais bacana o que que eu fiz aqui rapaziada isso aqui seria uma terrinha né uma elevaçãozinha aqui seria o matinho aqui é o lago né eu fiz aqui umas mais incertezas aqui um pouquinho de detalhe e o que acontece rapaziada a água tá parada mas ela sempre vai e volta um pouquinho ela sempre vai batendo por causa do vento ela acaba se espalhando e quando ela bate aqui ela dá uma elevada e quando eleva a gente vê aqui que ela recebe mais luz então a gente sempre nas bordas onde a água toca a terra a gente coloca essa cor mais clara aqui tá vendo então beleza explicado isso a gente vai fazer o seguinte a gente tem aqui essa terra então essa terra aqui ela vai refletir na água então o que que a gente vai fazer vamos pegar aqui nossa cor mais escura vamos colocar aqui ó olha como já ficou mais satisfatório mas a gente vai colocar ainda os detalhes fazendo aqui bem rápido tá rapaziada aí você vai acomodar ao seu gosto aí o que você quer fazer eu vou tentar fazer um negócio aqui que eu não sei se vai dar certo tá mas a arte é assim vamos lá vou tentar botar uns detalhes aqui pra gente ir fechando aqui beleza não ficou interessante então é isso rapaziada ó você vê que tem aqui uma coisa bem mais satisfatória né e você vê que quando a água tá calma a gente não tem muito o que fazer é só os princípios básicos né na bordinha mas claro o que tiver dos lados vai refletir na água pode ser uma simples sombra não precisa ser as cores do que tá refletindo pode botar uma simples sombra que já vai ficar satisfatório quiser gerar um pouquinho de ondulação pode jogar essas linhas aqui ou você pode não colocar também quiser fazer uma coisa mais mais sólida mais rígida bem tranquilo sem problema nenhum então o princípio é esse aí bem eu espero que eu tenha ajudado e clareado a cabeça de vocês e deixem aí nos comentários o que vocês gostariam de ver para um próximo tutorial se isso aqui ajudou vocês a compreender melhor como funciona a água no pixel art beleza então é isso vou ficando por aqui e muito obrigado o cotinho o o o ou o o